Eu comecei um maluquinho achando que tava os caras... É? Eu tava mandando munição pra você, mas toda hora que... Você escolheu a janela pra poder pegar a munição, velho? Time que tá ganhando no semestre. Vou marcar lá de novo. Vamos lá, então. Aquela coisa, luteou, cara, vai pro último andar, senão vai dar merda. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Resurgência. Pulando agora. Tem que cair embaixo, nas portas. Caramba, eu não consegui cair certo. Agora que eu lembrei, eu tô pegando colete aqui, mas não precisa. Tem gente aqui. Tem gente, tem gente, tem gente. Nossa, eu morri logo de primeira. Relaxa, eu tô aqui escondido. Vocês vão conseguir me mobilizar. Nós começamos naquela outra vez, no barco, velho? Nós iniciamos no barco, lembra? Ali? Hã? Nós iniciamos naquela outra vez dentro do barco. Ah, foi mesmo. Não foi aqui direto. Tem certeza? É, com certeza. Pode jogar live depois. Essa que a gente ganhou? É. Nós começamos no barco, depois fomos pra lá. Eu morri de novo. Eu acho que se sobrar gás mais tarde, eu vou jogar o B.S. B.F.5, velho. B.F.2042, quer dizer. Eu tenho que testar um mapa novo, né, velho? É. Nossa, velho. Nossa, velho. Como que eu vou pegar a caixa, sendo que tá todo mundo marcando ela? Aqui, aqui, ó. Todo mundo marcando a caixa, não tem como. Eu vou lá pro barco, velho. Talvez eu morrer. Só tem eu vivo, ó. Tem que sair mesmo. Sim, sim. Todo mundo marcando a caixa. Pois é. Tô longe do barco, hein? Atravessar o mapa. Em vertical. Mas eu tô indo aqui. Tô aqui perto agora. Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui? Matei já. Ah, eu já meti uma bazucada. Tem caixa aqui bastante, se quiser. Sim, tem até munição aqui. Munição. O radar. O radar aqui não pega. É, estranho, né? É. Vocês morreram? Não, tô aqui. Ah, os caras aqui morreram. Olha, paraquedas, paraquedas. No barco, no barco. No barco, aqui na frente. Eu estou sem visão. Ih, mataram ele, eu acho. Tem gente no prédio, tá? Cuidado aí. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Embaixo de onde, caralho? Aqui, ó. Eu tô aqui no prédio. Vaca, 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 Núlio. Eu tô aqui no... Mas, vocês não estavam no barco, não? Eu tô aqui no barco. Ah, você tá no outro, pô. Marquei o outro aqui. Caralho, eu fui no barco errado, então. Ah, cara, eu me matou, que merda, velho. Confundi, velho. O barco, que você falou. Mas eu fui no barco, que ganhou aquela outra vez. Vou cair na caixa aqui, velho. Isso aí você vai dar merda, não, mas cair. Indo na caixa também. Se der merda ou não, vai ser... Caramba, eu enrosquei na pedra. Eu demorando um ano para pegar a caixa. Deitar, né? Merda. Pegou? Pegou eu aqui. Pegou eu também. Mas eu tô no prédio aqui, eu tô na seite. Eu tô indo aí onde você tá. Isso. Ah, morri, cara. Aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, Júlio. Matei ele, hein. Matou? Matei. Tô aqui, tô aqui. Esse papo de o cara deitar no chão para poder atirar nos outros é complicado. Fica mais fácil ainda para encerrar a cabeça. Eu vou morrer, cara. Calma, eu tô indo até você, calma. Quase que eu virava chiclete. É. Eu ia virar estatística. É ele. Opa. Colete, 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 colete. Não esquece. Tá por aí. Tem rio. Tá atento. Ou tá lá fora ou tá aqui dentro. Tá. Cadê eles? Ô, Supasso, tá em cima da gente ou tá embaixo. Eu acho que é os amigos, não? Tem gente andando aí. Ah, sim, tá subindo, é verdade. Os amigos. Ataque aéreo de precisão aliados. Atenção. O que é isso aqui, velho? Oxê. É a praxe do Rambo. Se alguém entrar, eu atiro. No... Nas barracas tá cheio. Opa, alguém entrou. Alguém entrou o quê? Eu tô indo mirado, hein. Tá. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Aqui embaixo praticamente não tem nada. Ai, caralho. Gastei uma... Se que eu não tô de... De... Tático. Quase acertava alguém ali. É, tem um cara. Lá embaixo. Tô vendo. Quase eu matava ele. Subindo aqui, um. Onde? É um... É um personagem com... Um cara de palhaço. Eita. Botei errado. O que merda é essa? É um negócio pra... Quando você tá no gás, você não morrer. Ah, tá. Bora, 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 bora. Gente aqui subindo. Tá andando por lá de baixo. Tô no outro prédio. Correndo ali, ó. Caralho. Merda. Gente aqui. Falei que era o cara do palhaço? Eu já tinha saído do prédio, já. Caralho, me deixaram sozinho aqui, velho. Já falei. Eu saí do prédio. Eu falei na hora que eu saí. Na hora que eu saí. Morri... Morri por... Besteira minha mesmo. Quando eu dei por conta, ele tava foda. Eu tava sozinho. Batei. Perdi meus índices. Essa parte foi ruim. Tem nada, velho. Reposicionando. Alguém pode me passar munição? Eu tenho aqui. Vem cá. Eita, porra! Ah, a mina. Tem alguém do lado. Caralho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, Júlio. Tô pegando fogo. Tava, pelo menos. Não tô vendo o cara, não. Tá pela direita ali. Vem, tô sem colete nenhum, velho. Passa colete. Eu não tenho colete. Calma aqui. Tá. Ô, tem um cara lançando bazuca aqui, velho. Não, eu achei aquela flecha lá que eu tava usando. Ah, tá. Acho que é isso mesmo. Tá colando em nós, então. Não fica aí não, senão ele vai te marcar. Ó, ó. É o cara de palhaço que te matou. Ele tá com meus itens. Que burro. Subiu aqui sozinho, velho. Bora. Ele pegou minha Han 7. Ele pegou minha Han 7. Tem gente, tem gente. Tem isso aqui. Matei um. Matei também. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tô aqui na esconde, na parede. Tem munição aí? Tô sem nada. Tem, tem munição. Eu tenho munição. Aqui, ó. Beleza. Nessa não, pô. É aquela que eu te dei. Caralho. Eu confundo sempre. Beleza. Quer mais um? Quer mais? Quer mais? Não sei, ó. É, preciso, preciso. Eu tô sem nada. Tô aqui, ó. Ah, tá. Eu vou ficar aqui, cara. É quietinho aqui. Pode ser. Ó, chegou aqui a gente paraquedas. Ó, paraquedas. Cuidado com a mira, peterro. Alguém na parte de cima aqui. Cuida da direita aí, hein. Ó, passou, 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 passou. Passou aqui. Tá aí, tá aí, tá aí. Atou? Não. Vai derrubar ele. Beleza. Alguém explodiu a mina aqui. Sim, sim. Uma torre de comunicação tá mandando dados sobre você para o justiço. Lá na porta, na porta. Lá na porta, na porta. Tô sem, tô sem... Não tem nada aqui, viu. Eu matei. Preciso de munição, cara. Vou pegar a munição, peraí. Vem cá pertinho. Peguei, peguei, peguei. Vai formando aí, vai formando aí. Tem gente em cima, tem gente em cima. Tô vendo. Eu não tô enxergando eles. Ai. Pela lateral, pela lateral aqui, ó. Pela, eu tô escondido. Alguém mata ele, pelo amor de Deus. Será que essa GG de novo? Mais uma, GG? Será? Vai lá, Chico. Você é o único que tá vivo, velho. Sete, seis, cinco, quatro, três. Ah, foi ribido. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Se virem aí. Tá, pode crer. Tenta cair em cima do prédio, cara. É, dentro tá muito ruim. Ah, não. Tá fora a safe, já. Agora que eu vi. É? Pega uma casa, pega uma casa. Vou, velho. Matei um. Beleza. É só ficar vivo. Eu tô quase voltando já. Voltei, voltei. A safe, tá... Eu tô sem munição, velho! Eu tô voando aqui no céu. Mas eu ia conseguir voltar. Morre logo, morre logo, morre logo. Você volta logo? Hã? Eu tô voando aqui. Dá tempo de vocês voltarem. Tomara! Vinte e cinco segundos, velho! Nossa, mano! Nossa, mano! Tem um cara aqui na minha frente, ó. Caralho, eu tô vendo sua tela. Não, não! Continua o paraquedas, por favor, por favor! Menos de sete segundos. Menos de sete segundos. Cinco. Seis. Quatro. Cinco. Não! Isso foi. Isso foi deprimente, cara. Eu morri por muito pouco. Bom, paraquedas. Se você quiser ver aqui. Minha tela tá preta, cara. Que isso, velho? Aí, voltou. Eu tenho sete segundos. Eu não consigo ver nada, cara. Não tá acontecendo. Oxe, bugou sua tela? Bugou, tá tudo preto. Caralho! Aí, voltou, voltou. Imobilizei, ó. Vem aí, irmão. Caralho, ele deu um susto. Caramba! Tá tendo assistindo aqui, velho. Ganhando, eu acho. Ah, safe tá minúscula, velho. Que porra é essa? Ah! Ganhamos de novo! Porra! Alô? Você vem! Duval! 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 Boa! Yes! 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 Porra! Vagaçamos, velho! Vagaçamos, velho! Caraca! Team play! É isso aí, velho! Team play, velho! Essa última foi linda, velho! Nossa, velho! Ah, safe minúscula! E, galera! Esse aqui vai ser mais um corte aqui pra causa de melhores momentos, beleza? Então já vai deixando o dedo lá e inscrevendo no canal. Ativar o sininho e dar o like no vídeo aqui. Nossa, tô tão feliz que eu até me enrolando aqui. Galera, se inscreve aí! Dá o like no vídeo aí, beleza? Mais um vídeo aqui pro corte aqui do canal. Então, tamo junto, galera! Fica com Deus!